Salmo 102 Salmo de Davi Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que existe em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e jamais te esqueças de todos os seus benefícios. É Ele que perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades. É Ele que salva a tua vida da morte e te coroa de bondade e de misericórdia. É Ele que comula de benefícios a tua vida e renova a tua juventude como a da águia. O Senhor faz justiça, dá o direito aos oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés e suas obras aos filhos de Israel. O Senhor é bom e misericordioso, lento para a cólera e cheio de clemência. Ele não está sempre a repreender, nem eterno é o seu ressentimento. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga em proporção de nossas faltas. Porque tanto os céus distam da terra, quanto sua misericórdia é grande para os que o temem. Tanto o Oriente dista do Ocidente quanto ele afasta de nós nossos pecados. Como um pai tem piedade de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Porque ele sabe de que é que somos feitos, e não se esquece de que somos pó. Os dias do homem são semelhantes à erva, ele floresce como a flor dos campos. Apenas sopra o vento, já não existe, e nem se conhece mais o seu lugar. É eterna, porém, a misericórdia do Senhor para com os que o temem, e sua justiça se estende aos filhos de seus filhos. Sobre os que guardam a sua aliança, e, lembrando, cumprem seus mandamentos. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu império se estende sobre o universo. Bendizei o Senhor todos os seus anjos, valentes heróis que cumpris suas ordens, sempre dóceis à sua palavra. Bendizei o Senhor todos os seus exércitos, ministros que executais sua vontade. Bendizei o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares onde ele domina. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva no nosso canal, e divulgue nossos vídeos para seus amigos. Até o próximo vídeo e fique com Deus.